Um guardador de carro, gente, foi brutalmente assassinado. Olha só o flagrante. Ele estava em um posto de gasolina quando foi atropelado por várias vezes por um homem. O que tem por trás? Qual o motivo? Veja a reportagem. A gravação já mostra o flanelinha levando uma rasteira e caindo no chão. Na sequência, o primeiro dos atropelamentos. O segundo acontece com o motorista dando ré no carro. As cenas bizarras se repetem mais duas vezes. O carona assiste a tudo. Corre para o posto de combustível e expedir uma faca para o vigia. Não tem resposta, então pega uma pedra do chão mesmo e atira duas vezes na cabeça da vítima, que morre ali mesmo, antes do resgate chegar. O vigia do posto anotou a placa do carro, chamou a polícia e deu a informação. A polícia foi atrás e identificou o motorista. Ele estava escondido na casa do sogro dele. Foi preso em flagrante, por homicídio duplamente qualificado, por não ter dado chance de defesa para a vítima e também por motivo fútil. Mas no mesmo dia, teve uma audiência de custódia aqui mesmo em Matinhos. E o juiz mandou soltar o motorista. Como ele não colaborou com as investigações, a gente acreditava que o correto seria que ele ficasse preso. Mas essa decisão, como eu falei, não cabe a mim. Realmente cabe ao juiz. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.